Música Sérgio Bittencourt foi jornalista que trabalhou em publicações importantes como o Correio da Manhã e o Globo. Filho de Jacob do Bandolim, cresceu entre rodas de choro e desenvolveu paixão pela música, se tornando letrista e compositor. Algumas de suas canções ficaram bem conhecidas por terem se destacado em festivais como Canção de Não Cantar, com o MPB4, e Modinha, que lançou Taiguara como cantor. Sérgio Bittencourt também foi apresentador de programas de rádio e TV. Ele era hemofílico e morreu jovem, aos 39 anos, vítima de um infarto. O seu pai Jacob foi um dos grandes modernizadores do choro, introduzindo instrumentos como acordeão, flauta e vibrafone em canções que ele compôs para o gênero. Sua popularidade se deu após montar o conjunto Época de Ouro, nos anos 60, que ainda está em atividade. Jacob do Bandolim tinha 51 anos em 1969, quando morreu. Também de um infarto, quando voltava da casa de Pinchinha, com quem planejava gravar um disco. Sérgio Bittencourt era polêmico, destilava acidez em seus textos sobre música brasileira, arrumava encrenca com músicos e, talvez por causa de sua personalidade geniosa, fez poucas canções em parceria. Jacob também não era fácil e os dois viviam em constante conflito. Pai e filho se evitavam. Sérgio era constantemente vaiado nos festivais que participava, em contraste com os aplausos que suas sensivelmente belas canções recebiam. Ele e Jacob tinham personalidades parecidas, por isso não conviviam, embora Sérgio nutrisse verdadeira paixão pelo pai artista. Mas os dois não se falavam quando Jacob do Bandolim morreu em 1969. Vamos dar uma pausa aqui para pedir a você que dê like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não se inscreveu. Compartilhe o nosso material com os amigos que você sabe que gosta de mim e bebê e gosta de saber das histórias de canções. Isso é muito importante para que o nosso canal continue ativo aqui no YouTube, ok? Voltando aqui, embora Jacob do Bandolim reclamasse constantemente do filho, Sérgio raramente reclamava do pai para as pessoas. E quando fazia, endossava a personalidade narcisista e arrogante do pai e o quanto Jacob era injusto com ele. Paulo Roberto de Oliveira, jornalista e sócio de Sérgio Bittencourt, que ajudou Rui Godinho a escrever a biografia de pai e filho, conta que a morte de Jacob abalou Sérgio Bittencourt. Ao que tudo indica, foi no velório que Sérgio começou a pensar na canção Naquela Mesa. Depois do velório, passaram-se dias e Sérgio nunca havia tocado no assunto da morte do pai. Numa noite, porém, ele liga para Paulo Roberto de Oliveira e diz Ouça isso, veja se gosta. Cantou naquela mesa ao telefone, emocionando Paulo Roberto. No que Sérgio teria dito, o velho vai ficar com toda a vida lá em cima, mas eu vou ganhar dinheiro às custas dele. No dia seguinte, ele mostrou a Lorival Marques, da Rádio Nacional, e eles gravaram uma fita demo. Mas coube a Elisete Cardoso a honra de gravar a primeira versão oficial da canção, ainda em 71. Com participação do próprio Sérgio, ele se emociona e não consegue cantar o último verso. A saudade dele está doendo em mim. Paulo Roberto diz que estava no estúdio nesse dia e viu quando Sérgio embargou a voz e chorou nesse final. Por isso, ele não canta as últimas quatro palavras. Ele faria isso algumas vezes devido ao enorme sucesso alcançá-lo. Outros artistas regravaram a canção, mas a de Nelson Gonçalves, de 74, é a mais lembrada. Rui Godinho, jornalista e criador da série de livros Então Foi Assim, que conta bastidores da MPB, declarou que quem imaginava que a motivação para a criação de Naquela Mesa havia sido a saudade de uma relação de plena harmonia e prazeroso companheirismo de pai para filho enganou-se profundamente. Ironias à parte, de todo modo, Naquela Mesa é uma das canções de homenagem mais lindas da história. Ouça as canções pelos links que estão na descrição do vídeo. Eu sabia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de qual Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Que mais que eu fui seu fã